Atualmente, ela é considerada um ícone da moda, provando toda sua versatilidade e talento diante das câmeras e também das passarelas. Com sua beleza exótica e seu charme magnético, além de referência na indústria da moda, sua elegância e sofisticação são evidentes em cada aparição pública que ela faz. Essa estrela em ascensão tem sido uma voz poderosa para as mulheres, defendendo a igualdade de gênero e promovendo a inclusão e diversidade. Tais fatores elevaram-na desde sua infância em Israel até se tornar uma das atrizes mais influentes da atualidade, vindo a se tornar uma das heroínas mais emblemáticas do cinema. Portanto, de quem se trata esta mulher empoderada e de beleza exótica é o que veremos. Hoje apresentamos Gal Gadot, a mulher maravilha da ficção que na vida real é uma legítima guerreira israelense. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha! Gal Gadot Versano é uma atriz israelense nascida em 30 de abril de 1985 lá em Petatikva. Filha de uma professora e de um engenheiro, a atriz Gal Gadot descende de judeus poloneses, austríacos, alemães e também tchecos. É importante ressaltar que seus avós maternos foram sobreviventes do holocausto e também dos campos de concentração de Auschwitz. Família, Gal Gadot é formada em biologia, mas seus primeiros empregos foram de babá e atendente no Burger King. Ao completar 18 anos, a atriz ingressou nas Forças Armadas Israelenses como instrutora de combate. É isso mesmo, família! A mulher maravilha na vida real sabe lutar de verdade mesmo. Para os engraçadinhos de plantão, fica a dica. Segundo a atriz, essas habilidades somadas à disciplina e o respeito adquiridos nos dois anos de exército ajudaram-na a ficar com o papel de Gisele Iachar em Velozes e Furiosos 4 de 2009, papel este que seria da top model Gisele Bündchen. Eu tô cansada, chocada! Bom, e foi daí também que Gal receberam o convite para vivenciar o papel da Mulher Maravilha, uma extrema responsabilidade e que ela tirou de letra. É bom ressaltar que em muitas cenas da Mulher Maravilha, a atriz deve ter bastante habilidade para executar o papel. Dito isto, então em 2017, ela viria como Diana Prince no longa e também na Liga da Justiça. É importante frisar também que em 2016, ela já havia atuado como Mulher Maravilha em Batman vs Superman, Dawn of Justice. Em 2020, ela retornaria mais uma vez em Mulher Maravilha 1984. Então, entre seus papéis como a Heroína Guerreira e como a Gisele em Velozes e Furiosos, até aqui somam-se 10 filmes, visto que haverá o terceiro longa da Mulher Maravilha. Porém, nem só de Velozes e Furiosos e Mulher Maravilha é composta a carreira da atriz e modelo. Em 2010, ela atuou no longa de comédia estrelado por Tom Cruise e Cameron Diaz, Night and Day. No ano de 2016, ela brilhou no filme de ficção e suspense, Mente Criminosa. Em 2021, ela viria em mais um grande sucesso no longa de comédia, suspense e ação, Red Knotes, ao lado de Dwayne Johnson, o The Rock e o Ryan Reynolds. Recentemente, no ano de 2023, ela protagonizou o ótimo filme de suspense, Agente Stone. E em 2024, ela veio como a Rainha Má, no futuro filme Branca de Neve, que ainda segue em produção. Gal Gadot ainda participou de algumas séries de TV menos expressivas. No entanto, apesar de grandes papéis na TV e no cinema, Mulher Maravilha com certeza é o trabalho que mais destacou a atriz, tornando seu rosto conhecido mundialmente. É verdade. Agora, algumas curiosidades sobre ela. Além de atriz, modelo e de falar fluentemente vários idiomas, Gal Gadot também é uma motociclista habilidosa, sem contar nas técnicas de combate com armas e também desarmada, que ela possui através do cravo magás. Sendo assim, com tantos atributos somados à sua beleza cativante, talento inegável e presença poderosa na tela, tudo isso fazem dela a verdadeira Mulher Maravilha da vida real. E vocês concordam? É verdade. Me contem aí nos comentários. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Valeu, é nóis e fui!